E começando hoje o Proador C&A, sejam bem-vindas ao meu canal. Já vou mostrar esse look super leve, porque agora estamos falando de primavera, verão 2024, barra 2025, né? Quando começa a esquentar, a gente sempre fala de 2024, mas já é do ano que vem o que vai ser usado nesse verão. E olha só que graça esse conjunto, todo em linho, que não bilica, achei muito fofa a cor. Se eu não me engano, tem nesse tom, que tá bem areia, e no verde. Gente, eu achei lindo só aqui, ó, que pra mim eu tô usando médio e ficou muito cavado. Aí o ideal mesmo, o melhor dos mundos, é usar com um toque. Eu não tô levantando muito a axila, que eu já contei esse drama pra vocês, que minha axila escureceu muito depois da gravidez. Quero começar a cuidar disso. Ó, o shorts tá uma fofura, veste super bem, ele tem elástico, então ele é bem confortável. Custa R$119,90 e é tamanho 38. Olha atrás que belezinha. Nossa, adorei, pessoal, regata. Talvez, como o estilo da regata não é uma regata reta, é uma regata armadinha, poderia ser a pé. Que eu acredito que a gente perderia um centímetro aqui, um centímetro da cava. Então, eu acho que eu vou recomendar pra vocês um tamanho a menos da regata. Porque daí... Nossa, a gente, mas tá sobrando muito, né? Vamos ver se eu peguei certo. Ou a monelagem é muito grande. É! Peguei o tamanho GG, por isso. Ignorem, R$99,90. Eu acho que não tinha, ou eu peguei errado, agora eu tô confusa. É por isso, então pega o tamanho seu mesmo, o tamanho... Tipo assim, no caso, eu pegaria o médio e iria dar certinho. Nossa, por isso, tá muito. Falei, nossa, mas que cava gigantesca. Mesmo assim, ó, ficou bonita. Talvez se fosse a G, agora mudando de ideia. Talvez se fosse a G também ficaria legal pra ficar assim, bem solta e gostosa e um pouco menos cavada. Mas eu peguei o AM, porque às vezes, toma cuidado, porque se você quer deixar o look, às vezes, muito confortável e tudo mais, e até às vezes disfarçar alguma coisa, e ao invés de melhorar, a gente acaba ganhando muito mais volume. Às vezes eu coloco umas roupas, gente, que parece que eu tô muito, muito maior. E daí eu coloco outra roupa e falo, caramba, depende muito da roupa. Tem roupa que realmente valoriza e todos que nem tanto. Eu não sou a pessoa que mais me preocupo com isso, mas quando eu vejo, quando eu comparo, dá muita diferença. Peraí que eu vou pegar os acessórios. Essa rasteira tudo fica lindinha. Lembrando que tudo que eu tiver de link, eu vou deixar fixado no primeiro comentário e também na descrição. Os acessórios de bolsa, calçados são meus, normalmente, e os looks são da CEA. Fofo, né? Não tá muito mulheres chiques, mulheres ricas do verão? Amei. Segue no completo e vamos para o próximo. Olha esse look, pessoal. Essa bermudinha da CEA eu vou recomendar muito pra vocês, porque eu já tenho duas cores. Eu tenho uma azul pro azul e azul bem escura. E essa aqui é uma lavagem diferente. E eu, olha que eu sou chata com lavagem. Ainda mais com lavagem clara. Mas é que, assim, eu tô achando elas tão retrô, numa cor tão jeans de verdade, que eu gostei demais da cor dessa bermudinha. Justo com a terceira hora que eu vi, eu falei, nossa, vou precisar da terceira bermuda dessa. E eu tenho usado muito. Até fiz dois vídeos de ideias de como usar. Se vocês tiverem dúvida, tanto aqui no YouTube, quanto fiz rios, aqueles vídeos bem curtinhos, sabe? Porque, assim, a minha regra, quando eu coloco alguma coisa mais espojada, menos arrumadinho, que seria o caso do jeans, eu tento trazer pontos mais chiques no meu look. Então, aqui, no caso, eu coloquei com esse sapatinho, que voltou muito na moda, esse mocacinho. Quem usou lá atrás? Que cor que vocês tiveram? Eu tenho muita memória afetiva. Uma vez que eu tava indo ao circo, e a gente, não sei se vocês já moraram em Sorocaba, ou em São Paulo, porque eu vim em São Paulo pra morar aqui, e minha avó morava aqui. Eu lembro que a gente tava indo ao circo, e eu tava com um desse, marrom. Então, a hora que voltou, eu falei, nossa, eu preciso desse sapatinho. E eu tenho usado tanto que eu comprei até o dourado. Ele é da Arezzo, mas eu comprei na Zezemol. A gente tem cupom do ponto lá, eu deixo pra vocês o link. Aí, essa camisa também é da C&A, é tamanho P. E ela é da minha casa já, ela tá sem etiqueta, porque eu já usei na vida real. Sua bermuda aqui é emprestada, mas eu já vou querer. R$119,90. O que é legal da C&A? Tipo, nesse momento que eu tô gravando pra vocês, a gente tá com 25% de desconto. 25%, ó, vamos fazer uma conta mais ou menos aqui. Se fosse 20, já seriam R$24. R$24,00, com mais seis, R$30,00 de desconto. Seria por R$90,00? É isso? R$90,00, R$6,00, R$10,00, R$120,00. R$90,00 sair dessa bermudinha. Gente, o preço é muito bom de jeans da C&A. E assim, eu acho que é um dos jeans que eu mais gosto, sabe? De todas, de todas mesmo, de verdade, pessoal. Porque lá eu encontro esse jeans tradicional e sempre tem cores legais. Às vezes eu encontro o tradicional em outros lugares, mas aí a cor não é do jeito que eu gosto. Ou a modelagem sempre tem um pouco mais de informação. Na C&A sempre tem jeans tradicionalzão. Basicamente é aquele lambido que eu adoro. Segue o look completo, super aprovado. E vou mostrar o próximo. Como vocês sempre querem ver o acessório, eu fiquei muito na dúvida. Porque eu coloquei essa rasteira no caramelo. E a bolsinha no caramelo. Mas eu senti que essa aqui ficou mais discreta. E esse marrom escuro tá super na moda. O lookinho passou voando aqui. Super na moda. Eu até quero pegar na Renner uma mais escura pra usar com esses looks assim. Eu acho que iria ficar mais caramelo. Iria ficar mais bonito, né? Então eu acho que eu vou seguir com a caramela. Porque senão ficam três coisas aqui. Fica demais. É que o botão aqui, ó. Como é natural, dá certinho com marrom escuro. Pera aí. Até minha mãe deu uma passadinha. Porque veio bem amassado. E eu falei, mas experimente depois. Você vai gostar desse macacão. Eu achei ele lindo. Super gostoso. A cor super... Tá super na moda. Ó, ele tem botões naturais. Certo? Aqui ele é um pouco jogger. Eu acho que se eu fosse mais alta, ficaria melhor. Porque sobraria menos calça. Eu iria encher mais assim, sabe? Em comprimento. Faltou... A modelo é pequenininha. Mas eu gostei mesmo. E ficou muito fofo assim, sabe? Gente, parece que tá sem nada. É bem aquela peça, assim, pra eu recomendar pro povo que mora em lugares muito quentes. Que fica bravo, que não acha nada gostoso pra vestir. Pensa que delícia que é. Porque assim, por mais que você mora em um lugar muito quente... Acho que não sei se pode usar bermuda, shorts... Como que é, pessoal? Até me conta isso. Em relação ao trabalho. Vocês que moram em lugares muito quentes, devem ter uma outra filosofia. Tipo assim, sei lá, em outros lugares não dá pra você trabalhar de shorts. Mas nesse lugar dá, porque o mundo... Porque o lugar não tem como sobreviver. É por uma questão de sobrevivência. Vocês têm que usar a social e tudo mais. E ainda adaptar pro look. É que eu acho que você trabalha em um lugar muito, sei lá, tipo, no escritório de advocacia. Num banco. Acho que não tem como você colocar uma coisa muito despojada. Então tem que partir pra esses looks gostosos, né? Mas é isso. Dá pra colocar um saltinho e deixar ele mais fofo. Mas ele é um look assim. Pegada verão. Pegada coisa fresh. Então é rasteira. Eu acho que a rasteira fica a maior dos mundos. Ou sandalinha, tá bom? Sai do look completo. Tênis eu não gosto muito aqui, sabia? Por conta do estilo ser muito leve, muito gostoso. Botões naturais. Toda vez que tem botões naturais, eu pego leve no tênis. Assim, eu não consigo muito associar com o tênis. Mas hashtag meus looks, minhas regras. Segue o look completo e bora pro próximo. Vocês se lembram que eu mostrei esse look no off-white no vídeo passado? Olha o preto. E o preto não é empréstimo, porque já é meu. Eu gostei tanto que eu peguei o preto. E só tava faltando caramelo pra minha coleção, que eu tô esperando voltar. Porque é uma peça pra sempre. Eu amei ele. Eu achei muito fofo. Eu gostei muito. É shorts e saia. Uma saia num comprimento super ok. E shorts. E aí, final de semana, até pra deixar fotinho, eu fui com o Luquinha no aniversário de um aninho de uma pinguinha dele. Fui assim, exatamente assim, só que com a regata de nistra fininha. Aí, pessoal, eles fizeram aquele cantinho pro bebê, sabe? Que agora tão fazendo em festinha, que fica uma monitora e tudo. Tipo um montessori, assim, pra eles brincarem. Eu passei a festa inteira com o Lucas ali. Se eu tivesse com uma saia, de fato, eu não ia conseguir ficar ali com ele. E é legal pra isso que é um shorts. E eu adoro usar shorts, enfim, sainha. E agora com ele nessa fase que já tá começando a engatinhar, pendurando as coisas, eu tenho que achar peças confortáveis dentro do meu estilo que eu gosto. Então, vou recomendar demais. Eu achei assim lindo, lindo, lindo. Pro inverso, coloco a minha calça, uma bota, vai ficar bem vestida. Coloca com tênis, coloca com sapatilha que eu já provei pra vocês. Eu fiquei apaixonada, assim, recomendo muito. Como eu comprei online, tá sem o preço, mas se não me engano ele custa R$379, tamanho médio, o meu blazer. E o meu shorts sai é tamanho R$38, ó. Deu certinho, certinho. Aqui não fecha, tá? Eu quero insistir. Mas olha só que belezinha, pessoal. Eu amei, de verdade. E aí esse aqui, ó, é bem old money. Essa camisetinha. Pra fazer um look assim. Ou pra fazer, trocar o calçado. Fica super legal. Eu, particularmente, senti, até quero comprar isso aqui pra mim porque eu não tenho, mas eu senti que a listra fininha dá menos volume que a listra larga. Porque assim, teoricamente, os cortes horizontais aumentam e os verticais diminuem, certo? Eu tenho usado bastante listra horizontal, mas a listra fininha que é da regata, que é o que eu vou deixar a foto pra vocês, posso deixar o link também, eu sinto que dá menos volume. Essa aqui, por ser mais larga, não sei, eu senti que dá um pouco mais. E aí, o que vocês acham? Cégula completo e vamos para o próximo. Olha que fofo esse look também, todo old money. Pessoal, eu tô impressionada o quanto eu vou conseguir usar essa saia, viu? Porque eu não tinha experimentado a preta ainda. Nossa, o tecido é muito bom, então vai dar pra usar muito, sabe? Tipo aquela peça, assim, que vai ser aquele coriguinho, que vai com tudo. Essa blusa, eu adorei ela. Adorei o jeito que ela, como ela compõe o look e deixa o look elegante. Mas, assim como a listrada que eu mostrei anteriormente, eu tenho um certo preconceito com essas peças. Se ele não acha que só dura uma ousada e depois, na segunda vez que você usa, já tem uma outra aparência... Eu tenho medo disso. Eu não sei se é porque eu não compro, então eu não testo. Mas eu tenho a impressão que só do tempo que eu fico ali no provador, tipo, esfregando aqui pra segurar o microfone, né? Eu sinto que já vai ralando o peito, já vai ralando a blusa e a blusa vai ficando diferente. Mas é que eu sou muito das coisas duráveis e eu morro de medo que eu compro e uso de uma vez só. Aí, tanto ela quanto a listrada, elas estão no médio. Aqui ela custa R$7,9,90, não sei se eu tinha falado, é que eu olhei agora. E essa R$89,90. Ai, é uma graça, pessoal. E ela é off-white com preto. A outra é branca com preto, tá? Aí, com essa sapatilha da moleca, que vende na C&A, inclusive, dá certinho o tom. Essa sapatilha, ela tem uma alcinha, tem até um suporte aqui pra colocar, que você pode usar tanto como sapatilha, como com alcinha. Ó, e até pra vocês verem melhor o comprimento, é bem comporjadinho. Ai, é uma graça, adorei o look. Segue o look completo e vamos para o próximo. E eu, gravando pra vocês, chegou mais um saco da C&A e tem mais um outro saco que eu acabei já abrindo. Vamos ver se eu já pego esses empréstimos com mais as minhas compras pra mostrar pra vocês, porque essa aqui é a nova coleção da Mindset. E tá babado. Eu não provei ainda, na loja, em lugar nenhum. Eu comprei direto online, porque eu vi as meninas postando e, enfim, fiquei curiosa. Eu até parei o vídeo que eu tava fazendo pra vocês, pra gravar um reels, porque eu queria muito abrir o saco. E aí, já colocar tudo nesse vídeo. Pô, gente, eu gostei de todas as peças. Até que era sobre a opinião de vocês, se eu troco alguma ou não. Eu acho que, se eu bem conheço, vocês vão falar pra eu trocar esse. E a bermuda, porque esses gostam de coisas mais normais. Ali é minha bagunça, porque eu tava gravando agora já pro outro vídeo. Que é o que eu acabei de fazer. Esse vestido, ele tem um decote bem quadrado. E essa sobreposição está super na moda. Eu aproveitei desse meu momento, que eu tô curtindo mais ainda do que nunca as camisetinhas. Gostei da camiseta por baixo. Vocês gostam? Aí eu coloquei com sling branco. Gostei também. Então, dá pra fazer uma pegada, tipo, despojada. Chique e chique no pé. Mas dá pra fazer também despojada, chique e despojada no pé. Eu amei com o meu tênis. Até pode deixar depois um link de um tênis, que é bem, faz referência com esse daqui. A sujeira do plástico que eu abri agora. E é isso. Esse aqui é o médio. Ai, gente, eu achei uma fofura. Ó, tá tudo sem preço, porque acabou de vir no saco. E aí, quando é compra online, eles arrancam a etiqueta, né? Mas eu achei uma fofura. De uma delicadeza, ó. De ladinho. E de bumbum. Eu acho que tem duas cores no site. Se não me engano, tem o azul. Que esse aqui é o azul escuro. A risca de giz no branco. E tem o preto com branco, ou é cinza. Ele tem bolsinho. Ele é um vestido assim, fofo. Curto, mas não tão curto. E quadrado, tá? Ele não é aquele vestido com uma marcação de cintura. Ele levemente marca a cintura. Ele não é aquele vídeo assim, aquele vestido pra ficar assim, sabe? Deixar o seu corpo belíssimo. Mas eu gostei bastante. Achei legal. Achei bem estiloso com a camiseta. Então, segue o look completo e vamos para o próximo. Eu achei tão lindo e tão leve. O que vocês acham? Ele é um tom que eu falei no Instagram agora. Inclusive, já me acompanhei no Instagram, caso você não seja mais uma seguidora. E caso você não seja mais uma inscrita também, já se inscreve pra você e a gente ficar amigas. Todo domingo e quarta, sete, meia da noite, a gente tá aqui, tá? E ativa a notificação. E a gente, às vezes, atrasa, mas a gente sempre tá aqui, né, pessoal? Olha lá, o netinho passou. O lookinho não apareceu. Esse vestido, ele tem bolso. Não sei se vocês perceberam esse movimento do bolso em lugares onde eram bem inusitados. Porque, assim, um vestido desse, eu não tenho muita cara de um vestido com bolso. Mas ele tem colocado. Uma coisa que eu impliquei aqui, pra variar, é que eu não gosto dessas fivelinhas. Normalmente elas ficam atrás, então não me incomoda. Como ele ficou muito comprido, essa parte da alça, a gente tem que puxar até o final. E aí a fivela acabou parando aqui. Mas nada que um cabelo não resolva. O tom é um, é quase um marrom. Ele é um rosa, aliás, é um goiaba, bem escuro. E eu falei até que era um rosa envelhecido. Quando eu comprava, você tinha roupa na Shein, sempre tinha o rosa envelhecido. Não sei se vocês já ouviram esse termo. Na hora que eu coloquei, na hora que eu vi, eu falei, acho que é um rosa envelhecido. Mas ele tá mais pra um goiaba fechado, assim, sabe? Olha, achei muito fofo. Pessoal, parece que você tá sem nada. É lindo. Perdeu alguma coisa, amor? Já passou quatro vezes aqui. Tá fazendo ronda no corredor. É isso, super aprovado. Adorei. Custa R$159,90 e é tamanho médio. Lindo, né? Aí faltou só minha bolsinha de palha. Acabei esquecendo de trazer pra vocês verem como ficou. Mas assim, imagina, um óculos de sol, uma bolsinha. É lindo, pessoal. Não é vestido pra marcar o corpo, apesar dele ter uma leve acinturada. Mas é um vestido largo. Que nós, mulheres, a gente se sente tão estilosa e bem vestida. Porque a gente não liga muito pra isso. Então, bora pro próximo look. Até fiz uma produção completa, porque eu achei esse look muito lindo pro verão. O que vocês acham? Achei tão fofo. Pessoal, pras baixinhas, ela é uma saia midi, mas ela vai ficar longa. E eu gostei muito do comprimento. Porque pra nós é duro, quando a gente é pequenininha, que não fica nem cá nem lá. Aí quando eu vejo a foto da modelo, é completamente diferente do que ficou no meu corpo. Se você tem mais ou menos 1,56m, eu até vou pedir pra Bia também já anexar minhas medidas. Pra vocês terem uma ideia da numeração que eu tô usando. Numeração eu tô usando basicamente 38 e médio. Mas aí as medidas do corpo pra vocês terem uma ideia. E aí a regata, eu mantive o primeiro look dos shortinhos. Pessoal, essa regata, eu vou indicar muito ela. Tanto pra vocês usarem no conjunto, né? Porque eu sempre falo que eu morro de dó de desmembrar. Quanto pra fazer look. Porque olha que regata boa. A cor dela é linda, ela é chique. E é uma regata. Pro verão ela é ótima. Uma cor muito boa, que vocês vão conseguir fazer muitos looks. E aí como essa saia tem uma pegada bem natural com esses botões de acetato. Conversa demais com a cor da regata. A cor desse jeans tá bem bonita. Ela é uma... Três Marias? Chama Três Marias, não é? Só que aqui no caso seriam duas Marias? Ou mesmo assim com duas seriam Três Marias? Enfim, super bonita. Ela tem uma fenda aqui na lateral, essa saia. Ó, de ladinho. Ela é tamanho médio e custa R$1,69,90. Ô pessoal, falo pra vocês me acompanhar no Instagram pra vocês não perderem nada. E sempre conseguirem economizar na hora das compras, que é o mais importante. A C&A, nesse momento que eu tô gravando, a gente tá com 25% de desconto. Você levando três peças. Então, se você coloca três peças no carrinho, você não precisa colocar cupom de desconto. É só colocar o código de consultora Rita Saraiva. Pode ser que até esse vídeo, até o momento que ele for pro ar, vai precisar de um cupom pra ter esse desconto. Toda hora C&A entra com 25%, sabe? Mas às vezes sai, daí volta pra 15%, depois vem pra 12%. Agora 20%, 25% é muito bom. É um desconto muito generoso. E é isso. Aí quando o pessoal pergunta, e aí, se eu compro e não dá certo? Vocês podem devolver em sete dias, como qualquer compra online. E quando vocês levam até a loja pra fazer a troca, aí realmente a nossa peça que a gente comprou com desconto, entra com desconto porque é justo. Então, tipo assim, ah, essa blusinha custava R$100. Como é uma compra online, aparece lá que você pagou R$70. Quando você chegar ela com esse crédito, você vai ter R$70 de crédito na loja, tá? Você não tem o valor cheio da blusa. Mas até aí, tipo assim, quando vocês acertam a numeração, é muito difícil. E aí, as peças vestem muito bem. Então, segue o look completo. Aprovadíssimo. E vamos para o outro, de bolsinha. Pessoal, olha esse look. Eu amei. Esse colete, ele tá com uma modelagem grande. Eu já havia trazido ele pra casa no último provador tamanho médio. E ficou muito, muito cavado. Tanto que mesmo no pé, ó, ele tá querendo ficar um pouco decotado. Mas por ser uma peça que não estica, e meu peito não tá nada pé, tá bem no médio, ele tá grande, ó. Ele tá vestindo, assim, confortável, sabe? Então, peguem um tamanho a menos. Ainda mais se você tiver pouquinho seio, porque vai ficar bem largão. Essa bermudinha, pessoal, é minha. E eu tô amando ela. Eu tô usando demais. Como eu mostrei pra vocês, a clara, que foi a primeira. Aí, tem uma outra que eu acabei não trazendo nesse provador. Mas até vou deixar a fotinha aqui. Bia, você consegue pôr uma foto pra gente? Dessa outra cor, que foi a primeira que eu descobri dessas bermudinhas. Depois eu descobri essa. Daí, agora eu descobri essa que eu trouxe pra casa, que eu quero. E quero muito esse colete. Então, desse vídeo de comprinhas, pessoal, eu tô pensando seriamente em ficar com o primeiro conjunto de linho. Esse colete, com certeza, no marrom. O que mais? Os shorts e os jeans, claro, que eu gostei muito. E eu acho que é isso. Eu acho que é quase tudo, né? Que eu trouxe, que o resto era meu, que já era comprinha. Eu tô me identificando muito com as peças da C&A, pessoal. Desde eu comecei a trabalhar, todos os provadores que eu faço, eu quero ficar com praticamente tudo. Antes, eu conseguia todas as peças que eu queria levar. Ter aquele gostei, mas não amei. E tem uns que você ama mesmo. E eu tenho amado de verdade. Aí, coloquei a sapatilha de onça, que eu uso demais a sapatilha. Como ela fica fofa com o look. E é isso, ó. De ladinho e de bumbum. Olha que bermuda legal, comportada. A cor muito boa. E ela deixa o look chique, porque ela é bonita por si só, sabe? Vou recomendar muito pra vocês. E, pessoal, já vai deixando aquele like esperto, que não custa nada. Não dói. É de graça. E não vai ficar te enchendo o saco, o YouTube. Mas acontece, né? De você clicar em alguma coisa e depois ficar recebendo anúncio. Não acontece isso no YouTube. É só deixar esse joinha, que fortalece demais o canal. E veja se vocês estão inscritos no canal. Se não, convido pra se inscrever. Todo domingo e quarta. A gente tá aqui às sete e meia da noite. E estão roubando 300 mil. Falta pouco, pessoal. Falta só você. Segue o look completo. E vamos para o próximo. Olha só como dá pra fazer looks interessantes com camisetas divertidas. Esse look, ele até parece normal. Mas na hora que eu mostrar as costas, vocês vão ver. Que é do Cartoon Network, pessoal. Quem é 30 a mais vai se identificar. Até vou deixar a foto das costas pra vocês. Essa camiseta, ela é muito legal. E até a calça pra vocês já verem como ficou bonita atrás. Eu achei que ficou super elegante. Ainda mais que branco e preto sempre fica interessante. E aí, pessoal. Deixa eu contar pra vocês. A Warner Bros. Que dos filmes que a gente assiste. Enfim, dos desenhos. Se uniu com a C&A e trouxeram uma gama de camisetas divertidas. Tem meia. O que mais que tem? Samba Canção. Comprei com o Neto. Eu e ele usando uma rosa do Piu Piu e Frajola. Super legal. Tem muita coisa bacana. Acho que quem for 30 a mais, como eu falei pra vocês, vai se identificar e vai dar uma saudade. E é engraçado como são... Tem muitos desenhos da Warner que são tão antigos. Até mais, assim. Luquinha. São bem antigos. E eles ultrapassam gerações, né? Daqui a pouco o Luquinha vai estar assistindo tudo isso. É muito gostoso. Vou deixar a lista completa pra vocês. E também vou deixar o link dessa camiseta que eu achei ela bem legal. Ela é de algodão. E essa calça, ela tá linda, hein, pessoal? Eu adoro esse efeito de não mostrar o calçado, sabe? Ficar aquele estilo Gasparzinho. É só você colocar com um salto alto. Se quiser fazer uma barra e colocar tênis, também fica legal. Porque, assim, como nós trouxemos pontos mais elegantes, mais sofisticados, mesmo que você jogue uma camiseta e ir até um tênis, você vai continuar bem vestida. O problema não. O que talvez fique mais óbvio, enfim, mais simples e até pode passar uma mensagem infantilizada, é você jogar, por exemplo, um jeans e um tênis. Não que vai ficar infantil, mas, assim, dá pra deixar mais refinado e mais bonito e mais interessante. Então, quando eu coloco esse tipo de peça, eu tenho que trazer esse equilíbrio. Só esse quarto não é um dos melhores pra gente gravar, né? Eu queria, tá faltando um pouco de luz solar, só que aí, aqui eu tenho uma janela. A última vez que eu coloquei o espelho pra cá, de frente, bateu um vento, esse espelho virou, quebrou inteiro. Aí eu tenho um rapazinho super gente boa que mexe com o espelho aqui em casa, que ele foi e trocou esse espelho, mas ficou uma paulada, daí eu não quero que aconteça de novo. Só que aí, pra não ver todos os vídeos lá no meu quarto, eu acabo trazendo pra gente fazer alguns cenários diferentes. Mas é isso, segue o look completo. E eu vou até trazer uma outra roxinha pra vocês verem que fofa também. Pera aí, olha só a nostalgia. Esse aqui é o samba canção que a gente tem usado. Peguei um GG pro neto, deu certinho, e o médio pra mim. É uma delícia! E pessoal, às vezes vocês viram a tendência do pijamismo, que até peguei numa outra loja, um conjunto estilo pijama, e eu tenho visto até looks femininos com shortinhos que parece baby doll, olha lá, e samba canção. Então assim, dá até pra fazer um look, mas eu ainda não ousei tanto. E este é o look com a camiseta. Eu achei que tem muita cara, tipo assim, sexta-feira no seu trabalho. Eu imagino que sexta-feira é um dia mais flexível de look, todo mundo vai, não sei, bagunçado, mas acho que pode ser mais despojado. Eu imagino, pelo menos, dependendo de onde você trabalha. Olha que look pra você usar na sexta-feira. Do Pernalongas e Patulino. Gente, eu acho que assim, quando a gente coloca esse tipo de look, é gostoso, não sei, dá uma memória afetiva. Até contando um pouquinho, eu amo escutar Sandy Júnior. E aí, pessoal, eu amo escutar músicas antigas dessa época de Sandy Júnior, KLB, o que mais? Rouge, Felipe de Lom. Nossa, vocês não estão vendo essas coisas que eu escuto. Eu coloco uma playlist dessa antiga no meu celular e eu escuto há anos. Tipo assim, toda vez que eu vou na academia, qualquer coisa que eu vou fazer, eu coloco essa playlist e eu adoro. E eu vi um estudo que falam que essas músicas que você escutou, esses personagens que a gente assistiu, enfim, todas essas coisas, ela é gravada na nossa memória. E por mais que venham coisas novas, nada marca como essa fase da vida da gente. Eu acho que é dos 15 aos 18, é uma coisa assim. Ou dos 10 aos 15 anos. Eu não sei que idade que é, que tem essa fixação tão forte. Então, sempre que você escutar tudo isso, nunca vai enjoar e sempre vai dar aquele... Ai, sabe assim, que gostoso, que saudade daquilo. E por mais que venham músicas novas que façam seu coração vibrar, nunca elas vão ter o poder que essas músicas antigas têm. Quais são as músicas que têm esse poder pra vocês? Ou filme, ou desenho, ou personagem, me contem aqui nos comentários. Hoje vai ser um bate-papo, se você chegou até o final. Quero muito saber de vocês quais memórias afetivas vocês têm. E se vocês também são fãs da Sandinha. Gente, eu amo a você, te juro. Então, século completo. Lembrando que todo o cupom e o cupom vigente, eu vou deixar, não vou pedir pra Bia fixar aqui no vídeo, mas vou deixar fixado no primeiro comentário. E também na descrição. Vou deixar todos os links pra vocês. E o código de consultora é sempre Rita Saray. Então, vocês sempre colocam lá no campo da compra o cupom e o código de consultora pra conseguir esses descontos da C&A. E, pessoal, mais do que desconto, enfim, é pra vocês saberem que tem nejo, que tá sendo usado. É isso aqui. C&A tá muito, muito antenado, muito na modinha. Tem muita coisa legal. Então, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. E me contem nos comentários, hein? Beijo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho